No último boletim divulgado pela Fundação Municipal de Saúde, Rio Claro registrou a morte de 4 idosos e 13 idosas, totalizando 7 pessoas que morreram em decorrência da Covid. Nesta última atualização, 221 novos casos foram registrados da doença no município, um total de 33.537 diagnósticos. A ocupação de leitos é de 7%, sendo 5 na enfermaria e 1 na UTI. Rio Claro tem 32.603 pessoas recuperadas e 679 óbitos. A Fundação Municipal de Saúde alerta a população para o aumento de novos casos de Covid-19 e recomenda a utilização de máscaras em locais fechados e a atualização do esquema vacinal. A atenção deve ser redobrada para pessoas idosas ou que possuem algum tipo de doença crônica. A recomendação da Fundação Municipal é de que quem apresentar quadros de gripes ou resfriados permaneçam de máscaras ao se relacionarem com outras pessoas. Thais Nascimento, de Rio Claro. Tchau. Tchau.